E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Eu sou o Marcelo Aponte, seja bem-vindo aqui ao canal Marcelo Tech e hoje é a remoção do bloqueio desse celular aqui que é o LG K4, tá? Esse que tem essa telinha aqui atrás, ó, porque tem uns que tem um botão de power aqui no meio e esse botão de power ainda é aqui do lado, tá? Então a gente vai fazer a remoção dessa senha aqui, ó, essa senha de bolinha que tem aí, tá vendo? Essa senha de bolinha que muita gente às vezes esquece e não consegue voltar e o reset dele é diferente dos outros aparelhos. Então se você tá interessado, se você tá gostando do vídeo, já dá um gostei aí. Se você tá em busca dessa, é... dessa solução, deixa o seu like aí, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações pra não perder os próximos vídeos que estão por vir aqui no canal, beleza? Então vamos pro vídeo. Beleza, galera? Então eu tô aqui com o LG, o LG K4, K130, tá? Eu acredito que esse moto só vai fazer servir nele, tá? E lembrando também que quando você fizer esse procedimento, você vai perder todos os seus dados que tem nele, tá? Fotos, músicas, tudo, ele vai apagar, tudo que tiver na memória interna. O que tiver no cartão de memória não vai perder, mas o que tá na memória interna vai perder. Então eu fiz o seguinte, eu primeiro removi a bateria dele, pra eu ter certeza que ele vai se desligar, tá? Vou colocar agora a bateria, você vai fazer o mesmo procedimento aí, se você já tentou, né, antes. Então tá, coloquei ele aqui, agora eu vou travar a belezinha. Você vai fazer o quê? Você vai apertar o botão volume pra baixo, pressionando o botão pra baixo, e aperta a tecla power, tá? Os dois ao mesmo tempo. Então vamos lá. Ele vai vibrar e vai continuar a tela escura. Você espera, apareceu a tela da LG, que vai aparecer já já, aí você solta e aperta de novo a tecla power. Pronto. Ele vai entrar nesse modo aqui, que é o modo Factory Data Reset. Você com o botão de volume pra baixo, você vai apertar aqui o botão de volume pra baixo, ele vai vir pro Yes, e você pressiona a tecla power. Apareceu novamente aqui, ó. Você tem certeza que você deseja apagar todos e voltar pro dados de fábrica, é o que tá escrito aqui? Você vai apertar pra baixo, e vai apertar power novamente. E ele vai reiniciar e vai apagar todos os dados do aparelho, incluindo aquela senha, beleza? Só tem um detalhe, pessoal. Quando você fizer isso, é importante que você tenha em mãos o Gmail que tinha no aparelho, o Gmail e a senha. Porque quando ele retornar, depois que ele formatar todo, ele vai pedir o mesmo Gmail e a mesma senha que estava cadastrada no aparelho. Caso você não tenha isso, e a gente, vamos supor agora que, por exemplo, eu não tenha, eu já vou fazer nesse mesmo vídeo agora, como que você vai proceder pra tirar e remover a conta Google deste aparelho, que é o K130, tá? Então, talvez eu faça um corte aqui no vídeo e coloque em outro vídeo, ou não, talvez a gente deixe já direto. Então, ele tá abrindo aqui novamente, tá? Feito agora o reset, o hard reset, agora a gente vai pra parte de bloqueio, de desbloqueio da conta Google. Lembrando, se você achar também um aparelho desse, pessoal, é muito importante, se você achou um aparelho e ele tá bloqueado, procure uma delegacia próxima, devolva, porque poderia ser o seu aparelho perdido e a pessoa... Quer dizer, pra pessoa nem tanto que achar, mas até pra você nem que perder o aparelho que foi furtado, tá? Então, se a gente mudar as nossas, se a gente se conscientizar e mudar as nossas próprias ações, quem sabe o Brasil será outro, beleza? Então, esse método é pra caso você tenha esquecido o seu Gmail e você precisou tirar ali aquelas senhas de bolinha, ou precisou apagar seu aparelho, entendeu? Então, isso é pra isso, tá? Beleza, pessoal, ele voltou, tá aqui, ó, ele já formatou, ele já apagou tudo e ele voltou como de fábrica. Então, agora eu vou clicar em seguinte, tá? Vou configurar ele agora novamente, tá? Eu vou em seguinte e vou ver se ele vai pedir a conta Google. Pra você ver se ele já vai pedir a conta Google, você já vê aqui no começo, ó. Quando ele pede, o seguinte tá apagado e ele tá pedindo pra conectar, é sinal que ele vai pedir a conta Google. Pra isso, eu vou clicar aqui, ó, na rede Wi-Fi. Eu vou conectar aqui na rede Wi-Fi aqui de casa primeiro. Ou poderia também ser, pessoal, via 3G, tá? Via 3G, você iria no 3G aqui, acessaria aqui rede móvel e ele iria seguir também. Então, vamos aqui em seguinte. Ele vai fazer a verificação da conexão, o que demora um pouquinho, às vezes, dependendo da velocidade da sua internet, demora um pouquinho. Bem, feito aquilo ali, ele partiu aqui pra verificação de dados agora, ele demora um pouquinho naquela outra tela. E aqui ele também demora um pouquinho, pessoal, tá? Então, vocês têm que ter paciência. Bem, então ele deu aqui, ó. Tá? Ó, aqui é uma mensagem que apareceu aqui, ó. Sua conta foi redefinida, né? Então, ele precisa dar conta que foi usada antiga, é, previamente. Como que a gente vai fazer, ó? Tinha um método que você digitava qualquer coisa aqui, selecionava aqui e aqui aparecia assistente ou compartilhar. Já nesse método aqui, isso não vai funcionar. Então, o que que você vai precisar fazer? Você vai voltar, vai voltar lá pro começo. Lembrando, já conectado na internet, no Wi-Fi. Você vai voltar. Você vai em acessibilidade, você vai clicar aqui em sim e você vai clicar aqui em visão, tá? E vamos ativar o Talkback. Clica em sim. Pronto. Ele abriu o Talkback, tá? Aqui ele vai falando umas coisas aqui, ó. Tá? Mas pra você que não tem interesse. Beleza. Chegou em Talkback, o que que você vai fazer agora? Você vai fazer um L aqui na tela, ó. Um L. Um L rápido. Ele vai abrir isso aqui, ó. Você vai vir aqui em configurações do Talkback. Você clica uma vez e depois você clica duas vezes pra selecionar. Abriu isso aqui? Agora você vai desativar o Talkback. Pra desativar, você vai fazer o seguinte. Você vai virar aqui o celular, vai apertar o volume pra cima e o volume pra baixo e manter pressionado. Ele vai aparecer esse aviso. Ao suspender o Talkback, você vai clicar uma vez aqui no OK e duas vezes pra selecionar. Beleza? Vamos lá. Duas vezes. Fechou o Talkback. Pronto. Agora nós vamos rolar até aqui embaixo. E vamos aqui em Política de Privacidade, tá? Clicar em Política... Ele vai abrir aqui já o Google. Você viu que ele já abriu o Google. Você pode aceitar e continuar. Não, obrigado. Pronto. Abriu o Google. O que que você vai fazer? Você vai vir aqui na barra de pesquisa. Aqui em cima. Você vai clicar, ó. Aqui na barra de pesquisa. Deixa ele abrir. E você vai digitar posto... Posto de... Posto de gasolina, tá? Ele já foi ali. Pra que isso? Porque a gente vai precisar desse botão aqui do ligar. Aí você vai clicar aqui no ligar. Ele vai abrir o teclado de telefone. Beleza? Abriu aqui. Você vai apagar o que tá aqui. Apaga todo o número. E agora você vai fazer esse código aqui que vai aparecer aí na tela. Que é o asterisco. Jogo da velha. Asterisco. Jogo da velha. E vamos digitar 4... Opa. Eu errei. 4... 6... 6... 3... 6... 6... Jogo da velha. Asterisco. Jogo da velha. Asterisco. Ele vai entrar nessa tela aqui. Certo? Entrou nessa tela, você vai aqui em informações da bateria. Beleza? Chegou aqui. Você vai voltar. E vamos entrar aqui em ajustes. Aqui, galera, aqui tem uma coisa muito importante. Você vai rolar aqui até a parte de segurança. Aqui, ó. Segurança. Chegou em segurança, você vai rolar de novo. E vai vir aqui em administradores do dispositivo. Você vai clicar em administradores. Vai desmarcar isso que tá marcado aqui, ó. Você vai clicar aqui. Desmarquei. Desabilitar. Esse touch tá meio ruimzinho, cara. Desabilitei. Pronto. Ele vai sumir aquilo ali, ó. Tá? Eu vou voltar agora. E vou entrar de novo pra ver se ele sumiu. Ó lá. Sumiu. A marcação não tem mais. Vou voltar. 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 E vou agora em aplicativos. Tá? Aplicativos. No K130, que é esse aqui, o LG K4, versão antiga, você vai girar pro lado aqui até chegar em todos. Se o seu não tiver atualizado isso aqui, você vai aqui nos três pontinhos e vai mostrar aqui, ó. Mostrar aplicativos de sistema, beleza? Esse aqui é só girar pro lado que aparece. Feito isso, agora o que eu vou fazer? Eu vou aqui em gerente de conta Google. Vou procurar aqui gerente de conta Google. Vamos rolar, rolar, rolar até chegar aqui no gerente de conta Google. Aqui. Gerente de conta Google, eu vou forçar a interrupção. Sim. Vou desabilitar. Sim. Volto novamente. Vou agora em Google Play Service. Aqui, ó. Google Play Service. Mesma coisa também. Forçar a interrupção. Sim. Desabilitar. Sim. Volto novamente. E agora eu vou procurar aqui. É LG Setup Wizard. Esse aqui, ele não tem a opção desabilitar, mas ele tem que forçar a interrupção. Sim. Aqui, sim. Beleza? Ok. Beleza. Feito isso, agora o que eu vou fazer? Eu vou voltar tudo. Volto. Vou voltar também. Aqui, eu vou seguinte. Eu preciso desabilitar agora a internet, o Wi-Fi. Então, eu vou vir aqui. Vou clicar e segurar aqui na minha rede que eu já tinha colocado. Vou em apagar. Se fosse dados móveis, eu desmarcava dados móveis. Beleza. Agora eu vou em seguinte. O seguinte já está aceso. E aqui para frente, ele vai passar tudo normalmente. E você vai seguir e vai fazer as configurações do seu aparelho. Pular. Beleza? Próximo. Não configure nada ainda, pessoal. Nós precisamos chegar lá na tela inicial do celular. Então, por isso que a gente vai passar aqui rapidinho. Só clicando aqui em próximo, pular, avançar, aceitar, concordo. Tá? Ó, marca aqui. Ai. Aí, eu marquei. Concordo. Seguinte. É, tem que marcar aqui os dois aqui também, né? Concordo. É, vai. Nossa senhora. Esse touch está uma bosta. Aí, pronto. Ok. Cheguei na tela principal. Agora, isso aqui era o que a gente precisava. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em ajustes. E agora eu vou fazer o reset por aqui. Tá? É, aqui eu vou em geral. Vou rolar até aqui embaixo. Aqui, ó. É, cópia de segurança e restauração. Venho aqui. Vou rolar até aqui embaixo. E vou aqui restaurar todos os dados de fábrica. Dados de fábrica. Feito isso, agora eu venho aqui restaurar telefone. Apagar tudo. Ok. Aí, vai clicar em ok. Pronto. E agora ele vai reiniciar e vai resetar da forma correta, já sem o bloqueio do Gmail. Quando ele abrir novamente, você vai entrar com a sua conta, com tudo normalzinho e configurar. Beleza? Agora ele vai estar apagando. Agora apareceu aqui o bonequinho apagando. Resetou. E lembrando, a primeira inicialização dele também demora, pessoal, tá? Então tenha paciência que depois que ele passar essa parte aqui, você vai ver que quando chegar naquela parte de Wi-Fi, ele não vai mais pedir a conta Gmail antiga, tá? Então é isso aí, galera. Beleza? Bem, pessoal, espero que esse vídeo possa ter ajudado você aí. Se te ajudou, já deixa um like, caso você ainda não tenha deixado. E é claro, te convido também a você me seguir no Instagram, onde eu posto lá novidade, tanto aqui sobre o canal, como o outro canal secundário que eu tenho, que é o canal Fala Marcelo, onde eu estou postando umas gameplays. Se você curte gameplay, passa lá, o link vai estar aqui na descrição, beleza? Então é isso aí, galera. Espero ter te ajudado aí com o desbloqueio aqui do K4. Se te ajudou, né? Se inscreve aí, pô, dá essa força. Valeu, eu sou o Marcelo Apontes. Fiquem todos com Deus. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho